É o, é o, é o drama no vinho de verdinho Acho que esse mano tá bem puto ninja Sabem que ao vivo eu sou real ninja Banda na, jogo no chão o prato dos maninja Correndo o braço pra trás igual Naruto ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Acho que esse mano tá bem puto ninja Sabem que ao vivo eu sou real ninja Banda na, jogo no chão o prato dos maninja Correndo o braço pra trás igual Naruto ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bagagem dessa vida Seja você, seja real Cê é ctrl c, ctrl v, na moral Tchê bagual, como fazer um churrasco Trocar ideia, isso faz bem pra alma Joga com perça fora, beber uma cerveja Dá umas risada, momentos simples da vida Nós não dá valor até a pessoa morrer E sem nem conseguir dar tchau Acho que esse mano tá bem puto ninja Sabem que ao vivo eu sou real ninja Banda na, jogo no chão o prato dos maninja Correndo o braço pra trás igual Naruto ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Acho que esse mano tá bem puto ninja Sabem que ao vivo eu sou real ninja Banda na, jogo no chão o prato dos maninja Correndo o braço pra trás igual Naruto ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Cê é fake, quer saber o que tem na bag de um ninja Obrigado.